Olha, eu acho que o fim do financiamento privado teria que ter uma relação com o fortalecimento dos partidos. Era importante que nós avançássemos pelo menos na lista partidária, ou pelo menos uma parcela dos parlamentares eleitos pela lista partidária. Porque isso significa o quê? Que nós vamos estar fortalecendo o financiamento público. Ele não pode ser individualizado. E nós temos que tomar cuidado para a contrapartida disso não ser o recrudescimento do Caixa 2. Eu acho que essa discussão tem que caminhar de forma conjunta. Acho que não valerá, segundo eu estou informado, para essas eleições. Mas é uma discussão que nós temos que nos aprofundar sem viés ideológico, sem buscar saber quem é o esperto da vez, o beneficiário imediato dessa modificação. Eu acho, por exemplo, que limitar o financiamento privado seria extremamente adequado, mas eu acho extremamente curioso que o partido político mais financiado hoje pelo setor privado, pelas elites brasileiras, como foi o PT, no ano não eleitoral. O PT no ano não eleitoral, que foi o ano passado, recebeu mais do que nós recebemos no ano eleitoral anterior. Mas cerca de R$ 80 milhões, seja aquele que promova hoje o financiamento público. Eu acho que uma coisa tem que vir casada com outra. Financiamento público, puro, sem que haja pelo menos uma parcela eleitopolista partidária. Eu temo que vai haver um descontrole na distribuição desses recursos e, obviamente, o descontrole nunca é bom em questões dessa ordem.